Se você acha que já viu tudo sobre o boxe, pode estar muito enganado. Falando sobre isso, que o cara perdeu a vida em uma luta dessa. Tem um documentário que fala, eu esqueci o nome desse documentário. Depois vocês procuram que o cara morre em cima do ringue. Houve lutas lendárias com lutadores que consumiram bebidas adulteradas com energéticos proibidos, luvas criminosamente adulteradas com gesso, transformando cada soco em uma arma letal e levando adversários à depressão e ao fim precoce de suas carreiras. Cabeçadas sujas, mordidas e golpes fantasmas completam um catálogo de trapaças que mancharam a história do boxe, revelando um lado sombrio, onde a vitória foi buscada a qualquer custo, ignorando a honra e o espírito esportivo. Hoje, em homenagem aos 250 mil inscritos, vamos explorar os 10 maiores escândalos do boxe, aquelas trapaças que deixaram o mundo inteiro chocado e provocaram debates que ecoaram além das cordas do ringue. Você é muito bem-vindo a esse canal, e se você é um amante das artes marciais, se inscreva para fazer parte dessa caçada no mundo das lutas. Número 10. A bebida misteriosa. Em 9 de novembro de 1982, Aaron Perrell vs Alex Arguello se enfrentaram em um confronto memorável pelo título dos Pesos Leves. Aaron, o lutador conhecido por sua intensidade e resistência, enfrentou Alex, um boxeador técnico e muito poderoso. O que deveria ser um espetáculo de habilidade e estratégia, acabou se tornando o centro de uma grande atenção. Durante o combate, o treinador de Aaron, Panamá Luz, foi flagrado oferecendo a ele uma bebida de uma garrafa suspeita entre os rounds. Muitos acreditam que essa bebida poderia conter substâncias proibidas, possivelmente um estimulante que teria revitalizado o Aaron e dando a ele uma energia renovada para dominar Alex. Após consumir a bebida, Aaron voltou ao ringue com uma força renovada e conseguiu vencer Alex, mantendo seu título de campeão mundial. O conteúdo da garrafa nunca foi oficialmente confirmado e a dúvida sobre o que exatamente foi dada a Aaron deixou um gosto amargo em sua vitória. O caso gerou um debate intenso sobre a integridade do combate e levantou questões sobre a necessidade de maior vigilância e regulamentação no box para prevenir possíveis trapaças. Número 9. Confronto de lendas Em 25 de fevereiro de 1964, Mohamed Ali, então conhecido como Cassius Clay, chocou o mundo ao derrotar Sonny Liston, o campeão dos pesos pesados, em uma luta que seria lembrada como um dos maiores eventos da história do boxe. Sonny era amplamente considerado favorito com seu estilo agressivo e sua presença intimidadora. No entanto, Ali com sua velocidade técnica desafiou suas expectativas, levando a um resultado surpreendente. Pouca gente sabe, mas antes da luta, começaram a circular boatos sobre uma substância misteriosa nas luvas de Liston. A equipe de Ali suspeitou que Liston usou algo desconhecido, que teria passado para os olhos de Ali, causando desconforto e uma visão embaçada nos primeiros rounds. Essa suspeita gerou muita especulação e curiosidade sobre esse evento. Apesar do desconforto total, Ali mostrou uma determinação incrível, e se adaptou rapidamente, continuando lutando com sua técnica precisa, até conseguir um KO em Sonny na sétima rodada, a vitória de Ali não superou as expectativas, mas também marcou o início de uma nova era do boxe. Número 8 O lutador mais sujo da história Billy Smith, um pugilista canadense ativo nas décadas de 50 e 60, é lembrado por seu estilo de luta controverso e táticas questionáveis. Conhecido como o lutador mais sujo da história do boxe, o boxeador Smith acumulou um número recorde de desclassificações devido ao uso de técnicas não regulamentadas, como cotoveladas, cabeçadas e até mordidas. Essas táticas sujas não apenas violaram as regras do boxe, mas também geraram revoltas e indignação entre os oponentes e o público. Número 7 Decisão polêmica A luta entre Júlio César Chaves e Meldrick Taylor, realizada em 17 de março de 1990, Taylor, que estava em posição dominante e parecia mais um caminho para a vitória, foi surpreendido por um golpe devastador de Chaves nos segundos finais da luta. O árbitro Richard Steele, diante da queda de Taylor, interrompeu o combate, declarando Chaves o vencedor. A decisão do árbitro gerou uma onda de críticas e sobre a confiança dos fãs dentro das arbitragens do boxe. Número 6 A orelha rasgada Em 28 de junho de 1997, bem no epicentro de Las Vegas, um dos momentos mais marcantes da história do boxe ocorreu quando Mike Tyson mordeu a orelha de Holyfield. O confronto era uma revanche esperada pelos dois titãs do boxe, acabando em um escândalo quando Tyson, frustrado e furioso, arrancou um pedaço da orelha de Holyfield. A luta, que deveria ser um duelo épico, transformou-se em um momento de vergonha para Tyson e todo o esporte. O combate foi marcado por uma rivalidade intensa. Tyson, conhecido como o homem mais malvado do planeta, havia perdido para Holyfield no ano anterior e buscava a vingança. Holyfield, por sua vez, queria reafirmar sua superioridade. Desde o início do combate, Holyfield demonstrou controle e resistência, enquanto Tyson, incapaz de quebrar a defesa de seu adversário, recorreu a táticas agressivas. No terceiro round, Tyson mordeu a orelha de Holyfield, causando grande dor e sangramento. Após a luta ser retomada, Tyson mordeu novamente o Holyfield, resultando em sua desclassificação. O incidente manchou a carreira de Tyson, dividindo o mundo do boxe. Tyson foi multado e suspenso, enquanto Holyfield se destacou como herói e vítima. O episódio não só afetou a carreira de Tyson, mas também prejudicou a imagem do boxe, que passou a ser visto por alguns como um espetáculo grotesco. Número 5. Luvas carregadas. Em 4 de julho de 1919, Jack Dempsey enfrentou o Jazz Willard em um combate que se tornaria um dos mais memoráveis de toda a história do boxe. Dempsey, conhecido por seu estilo agressivo e poderoso, conseguiu um nocaute devastador em Jazz Willard. Rumores persistem até nos dias de hoje sobre a possibilidade de Dempsey ter carregado suas luvas com material pesado, o que poderia ter contribuído para os ferimentos severos de Willard. Embora nunca tenha sido comprovado, essas especulações adicionam uma camada de mistério à luta e também ao legado de Dempsey. Número 4. O mergulho mais escandaloso. Em 21 de julho de 2010, Danny Green enfrentou Paul Briggs pelo título de peso cruzador da IBO. Paul, que pesou quase 4 quilos acima do limite combinado, foi acusado de falha e profissionalismo por Green. A luta durou apenas 29 segundos, com Paul mergulhando após um golpe fantasma, aparentemente leve, do boxeador Green. O público ficou cético e muitos acreditaram que Briggs estava fingindo esse KO. Após o combate, Briggs foi vaiado e escoltado pela segurança, a casa de aposta de Centerbet descreveu a luta como altamente duvidosa devido a uma queda nas apostas antes mesmo do evento. A Comissão dos Esportes de Combate da Austrália Ocidental multou o Briggs em 75 milhões de dólares e revogou seu registro como boxeador depois de descobrir que ele havia ocultado informações médicas. Além disso, evidências sugeriram que a gangue Sword Boys havia apostado 100 mil dólares em um nocaute no primeiro round. Paul contestou as conclusões da comissão, mas a controvérsia persiste até nos dias de hoje. Número 3. Mãos de Pedra O escândalo envolvendo Antônio Margarito e Shane Musley teve um impacto profundo na regulamentação do boxe. A revelação sobre as bandagens adulteradas de Margarito provou uma das ondas de reformas para garantir que todos os equipamentos em competições sejam monitorados rigorosamente. A equipe de Margarito colocou o gesso em suas bandagens para deixá-las mais duras, deixando com um punch de um boxeador de 100 quilos. O escândalo também serviu como uma alerta para a comunidade do boxe sobre os riscos de manipulações e as possíveis consequências para os envolvidos. Número 2. Golpes baixos não punidos Em agosto de 2011, o Staples Center em Los Angeles se encheu de expectativas para a luta entre Abner Morris vs. Joseph Ebb Kohl pelo título Mundial dos Galos da IBF. A luta prometia ser uma batalha épica, mas rapidamente se tornou um dos episódios mais estranhos do boxe. O que deveria ser uma disputa emocionante foi ofuscado por um problema sério de arbitragem. Durante o combate, Abner demonstrou agressividade, mais frequentemente desferiu 10 golpes baixos em Joseph, atingindo o abaixo da linha da cintura. O árbitro russo El Moura falhou em não penalizar esses ataques, permitindo que Abner continuasse atacando sem interrupções. A situação gerou crescente frustração para Joseph, que lutava para se defender de maneira justa. Quando o combate terminou, Abner foi declarado vencedor por decisão unânime, mas a falta de penalidade pelos golpes baixos provocaram uma onda de controvérsia, a luta levantou o debate sobre a integridade do esporte e a necessidade de uma arbitragem mais eficaz para garantir justiça no ringue. Número 1 A noite mais sombria do boxe Billy Colley Jr. era um promissor boxeador americano, conhecido por seu talento e potencial dentro do ringue. Ele já estava com um recorde de 14 barra zero, no entanto, sua carreira foi tragicamente interrompida após o incidente em uma luta contra Luiz Restore, que aconteceu 16 de junho de 1983. Falando sobre isso, que o cara perdeu a vida em uma luta dessa, tem um documentário que fala, eu esqueci o nome desse documentário, depois vocês procuram que o cara morre em cima do ringue. Durante a luta que ocorreu no Madison Square Garden, Colley sofreu danos severos, principalmente no rosto, ao longo de 10 rounds insanos. Após a luta, o pai de Billy, que também era seu treinador, percebeu que as luvas de Restore estavam bem diferentes. Ao investigar, ele descobriu que a equipe de Luiz Restore havia removido parte do enchimento das luvas e substituído por um material duro, tornando os golpes de Luiz muito mais perigosos. Os golpes não apenas resultaram na derrota de Collins, mas também causaram lesões graves em seus olhos, deixando com a visão prejudicada permanentemente. Essas lesões acabaram com sua carreira no boxe e afetaram profundamente sua vida pessoal. Billy Colley Jr. nunca mais conseguiu lutar e nunca se recuperou do trauma físico e emocional desse incidente. menos de um ano após essa luta, ele bateu em sua esposa e tragicamente sofreu um acidente de carro. Muitos acreditam que esse acidente foi intencional, como se Billy tivesse batido o carro de propósito devido à profunda depressão e angústia que enfrentou após esse combate. A morte dele foi um trágico fim para um atleta cuja carreira foi destruída por mais um ato de trapaça. No boxe, o verdadeiro campeão não é apenas quem levanta o cinturão, mas quem luta com honra e lealdade às regras é aquele que, mesmo diante das adversidades, mantém sua integridade intacta, nunca sacrificando os princípios pelo triunfo momentâneo, porque, no fim, a grandeza de um lutador é medida não apenas pelas vitórias que coleciona, mas pelo respeito que conquista dentro e fora do ringue. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e sugiro o que você gostaria de ver aqui nesse canal. Um abraço! Legendas por TIAGO ANDERSON